Mônica ainda está abalada. A imagem do pai alegre e amoroso ainda é muito nítida na memória dela. Ele era uma pessoa boa, honesta, não gostava de ficar devendo, sempre arindia com as suas contas. Antônio Sebastião tinha 75 anos e morava com a mulher nesta casa, numa avenida movimentada da região leste de Anápolis. O religioso levava uma rotina tranquila, até que um desconhecido invadiu a casa dele. Era noite, seu Antônio percebeu a presença de uma pessoa dentro do imóvel. Ele então ligou para a polícia e pediu ajuda. Assim que os policiais chegaram, eles já perceberam a porta da casa aberta e com sinais de arrombamento. Eles então entraram e já viram o corpo do seu Antônio caído nesse local. O seu Antônio estava com as mãos amarradas com o fio desse carregador de celular e tinha também um ferimento na cabeça. Os policiais começaram então a fazer uma busca aqui dentro da casa. E minutos depois, eles encontraram o bandido escondido atrás da porta desse cômodo aqui. Carlos Vitor Borges, de 33 anos, foi preso em flagrante e autuado por latrocínio. Ele confessou ter matado o seu Antônio asfixiado, depois de uma luta corporal. Na delegacia, a constatação de uma triste realidade. Carlos, que é usuário de drogas, já tinha uma extensa ficha criminal e vários mandados de prisão em aberto. É o perfil quanto mais de 99% das pessoas que são indiciadas ou presas pela polícia civil, pela polícia militar. Todos têm pelo menos 5, 6, 7 passagens pela polícia. Dificilmente nós recebemos hoje um bandido que pela primeira vez ou de forma aleatória praticou determinado crime. Hoje são bandidos profissionais que estão na rua com o aval do poder público para praticarem crimes e com a certeza da impunidade. A família torce para que Carlos fique o maior tempo possível atrás das grades. E principalmente, para que haja mudança nas leis brasileiras. Já tinha praticado outros crimes e estava solto. Então isso é uma indignação imensa, uma revolta imensa. E até a próxima. Obrigado.